É isso mesmo, Tatu, infelizmente, foi registrado a morte desta menina de um ano e nove meses. A morte dela aconteceu em uma propriedade rural entre os distritos de Roberto Silveira e Nova Jerusalém. Segundo a informação, ela estava ali brincando com a família quando eles acabaram descuidando por um instante e ela acabou se afogando. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas infelizmente já não podiam salvar a vida da pequena. A polícia militar, ali de Xambré, acabou sendo acionada e esteve no local. Foi em Xambré, a equipe policial militar de Xambré foi acionada por volta do meio dia e meio ali no hospital municipal. Pois teria uma menina, uma criança de um ano e nove meses que teria ido a óbito. Então, chegando no local, a equipe fez contato com a equipe médica e com os familiares, que relataram que estavam em uma propriedade rural entre os distritos de Roberto Silveira e Nova Jerusalém. Quando a mãe deu falta da menina, por alguns minutos ali, e foi procurar a criança, encontrou ela desacordada em uma piscina da residência. Então, diante dos fatos do SAMU, a família acionou o SAMU imediatamente e relatou que estaria deslocando de meios próprios ali, pela distância, até o hospital mais próximo ali, que seria o de Xambré, para tentar socorrer essa criança. Foi relatado que eles chegaram no hospital, a equipe médica tentou já reanimar a criança de início, o SAMU chegou no apoio e procedeu com as técnicas de reanimação, porém, infelizmente, não foi possível reanimar essa criança e ela veio a falecer. Diante dos fatos, foi lavrado o bolete de ocorrência dessa situação e repassado também para as autoridades competentes, para que seja verificada essa situação. Por se tratar de morte violenta, o IML foi acionado. O corpo da pequena foi recolhida para o nicrotério de Umarama e, logo depois, liberado para a família, para proceder com o velório e o sepultamento. Como houve ali uma situação diferenciada, a Polícia Civil é informada e, por sua vez, informa a criminalística, o IML, que fará algumas, com certeza chamará a família para fazer algumas perguntas e o exame de corpo de delito.